Dá uma olhada nessa matéria quentinha, ó Indústria de eletros bate recorde de vendas no primeiro semestre Foram 51 milhões de unidades vendidas Entre os segmentos que mais contribuíram para o crescimento Estão as vendas de ar-condicionado que dispararam 88% Perfeito? Primeiro semestre, 2024, matéria nova Falando sobre o crescimento do mercado de ar-condicionado Isso porque não chegou o verão ainda Daqui a pouco vem setembro, outubro de novo e vem mais aumento ainda Quando eu digo que falta mão de obra e sobram oportunidades É sobre isso que eu estou me referindo Muita oportunidade de crescimento no mercado de ar-condicionado Que cresce ano sobre ano E todo ano falta mão de obra qualificada Para poder aproveitar esse crescimento do mercado Você já trabalha com ar-condicionado? Estava sabendo dessa matéria? Então aí, coloca aqui embaixo os teus comentários Tchau! Música O que é isso?